Saca só isso. Por que tá me mostrando a foto da bunda de um cara? Olha pra tatuagem. A gangue do Zoo inteira fez a tatuagem semana passada sem mim. Cara, eu só me mudei há dois meses e já parece que não faz nenhuma diferença que eu não esteja lá. Então se sente deixado pra trás? Por marmanjos com tatuagem na busanfa? É que tá muito difícil fazer amizade desde que eu me mudei pra cá, Calvin. É que lá na minha cidade eu... Eu era o cara. Quer dizer, sabe, você... É legal, sabe? Quer dizer, Dave, qual é, cara? Você entrou na barbearia do quê? E aguentou o tranco. Isso foi bem legal mesmo, né? E eu ganhei duzentão jogando dados. Devia conferir. As notas de vinte pra ver se não tem a cara do Obama nelas. Olha, foi mal ter causado transtorno pra você lá no quê? Prometo que eu não vou voltar mais lá. Não, cara, tranquilo. Você é sempre bem-vindo lá quando quiser abaixar as orelhas. Que bom, né? Eu não conheço mais ninguém que vai aceitar os meus dólares do Obama. É, tá bom, cara. Eu te vejo lá no sábado, então. Sábado que vem? Falta uma semana. É, e com que frequência corta o cabelo? Sei lá, tipo, a cada dois meses. Dois meses? Com que frequência você corta o seu? Uma vez por semana. É sério, é? Não imaginava que dava tanto trabalho. Eu sei. Eu só finjo que ser bonito assim não dá trabalho. Dois melhores amigos. Eu não sou seu melhor amigo, bem.